E é o seguinte, hoje eu ganhei um grande presente, que é ter a honra de anunciar um dos profissionais aí que trouxe muito disco, muita música pra São Paulo. Queria aí uma homenagem que esse cara merece, salve de palmas pra DJ, Oswaldo, Mr. Turma, ei! Obrigado pela presença, hein? Muito obrigado por você ter vindo aqui, seja bem-vindo na Zona Sul, é longe, mas o nosso coração é enorme. Tamo junto aqui, tá? Fica a vontade, é com você mesmo. Vai, Oswaldo! Eita, porra! Eita, porra! Esse aí não cabe. Eita, porra! Eita, porra! Esse é o Júlio Osvaldo, Mr. Groove, aqui no Projeto Raridade, a primeira do ano. Júlio Osvaldo, Mr. Groove, focando as asterinhas aqui no Projeto Raridade, a galera toda dançando aí. Hoje, acho que foi a edição mais cheia, a primeira do ano de 2010. Júlio Osvaldo, Mr. Groove, focando as asterinhas aqui no Projeto Raridade, a galera toda dançando aí. Júlio Osvaldo, Mr. Groove, focando as asterinhas aqui no Projeto Raridade, a primeira do ano. Galera toda reunida aí, J.C., Índio, Edson, amigo do Edson aqui no Projeto Raridade. É nóis! Osvaldo lá no fundo, tocando o Match Right. Isso aqui é o futuro do hip-hop, próxima atuação do Projeto Raridade. J.C., J.T. Amar do Projeto Radiola. J.C., Marcelão, junto com o Bill ali no fundo. A Carol. Pista cheia, hein? J.C. 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 É o Projeto Raridade, de D.O.L. nos toca-disco, agora. J.C. 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 Tá meio escuro hoje aqui Porque teve um problema elétrico Mas tá rolando DJI Nego Nos toca discos aqui no Projeto Raridade Tá bem legal também Galera, toda curtindo aí o hip hop de primeira Esse é o Projeto Raridade Os toca discos agora DJI Marcelão Marcelão é o pai dos meninos do futuro do hip hop Tocando o Shy Life Change with you Seu filha só olhando, só olhando o pai Sem problema Esse aqui é o Projeto Raridade O moleque do futuro do Remy Rocha aqui Prazer, maldito E aí, Marcelão, tudo agora? Face, face, face E aí, Marcelão, tudo agora? Música Música Projeto Raridade aqui com o MC Tutu Música O MC mais novo do Brasil aqui no Projeto Raridade Esse é o futuro do hip hop do Bray Murilo O moleque tem 10 anos de idade aí, tocando só as porras aqui no Projeto Raridade Música 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 Música